Nós já estamos conectados com a capital paulista para conversar com o secretário estadual de logística e transporte, o senhor João Otaviano. Secretário, bom dia, o senhor me ouve bem? Bom dia, estou ouvindo, bom dia a todos que nos ouvem, é um prazer falar com a região de Assis. Olha, o assunto hoje, o estado de São Paulo anunciou 1,8 bilhão de reais para pavimentação e modernização de vicinais. O governador João Doria e o vice-governador Rodrigo Garcia anunciaram nesta semana essa boa notícia para todo o estado de São Paulo, que atinge aqui o interior do estado, no Palácio dos Bandeirantes. Estamos ao vivo aqui então com o secretário e a pergunta é, secretário, de forma resumida, gostaria que o senhor nos explicasse aqui para os ouvintes da difusora do Assis City no Jornal Hora da Notícia, o que seria esse programa de novas estradas vicinais? Olha, é um programa que é um compromisso do governador João Doria desde a campanha, fazer uma retomada de todos os investimentos em rodovias vicinais. Isso foi possível porque o nosso vice-governador, o Rodrigo Garcia, conseguiu reorganizar o orçamento, fruto de todas as reformas que o estado fez, né? Para que houvesse capacidade de investimento. Então, nessa condição, foi lançado o programa das novas estradas vicinais. Temos aí um pacote enorme de estradas, foi lançado essa semana a fase 7 e completando a fase 7 com mais esse 1,8 bilhão de reais, nós temos quase 7 bilhões de reais investidos em rodovias vicinais no estado inteiro, uma recuperação de 5 mil quilômetros de rodovias e mais de 550 obras. Quer dizer, é um grande esforço do governo João Doria para a recuperação da capacidade logística do estado. Secretário, e aqui na nossa região de Assis, quais são as principais obras programadas e já iniciadas para quem está nos ouvindo aqui na região de Assis? Olha, e Assis são 12 obras, mais de 120 milhões investidos, mais de 100 quilômetros de rodovias, portanto, é um investimento da maior importância para a região, para que a gente possa ter aí toda essa recuperação da logística do estado de São Paulo. E olha, além das vicinais, há também o trabalho das estradas asfaltadas, são as SPs que estão recebendo toda a recuperação, fazendo toda a estrutura de pavimentação, fazendo com que a gente tenha aí um forte investimento em infraestrutura. Para você ter uma ideia, esse programa está gerando mais de 40 mil empregos em todo o estado de São Paulo. Para a gente reforçar, qual que é o investimento aí previsto para esse programa? O programa todo tem 7 bilhões de reais, eu ainda conversava ontem com o nosso vice-governador, com o Rodrigo Garcia, nós temos aí uma perspectiva de outros investimentos, mas já estão investidos 7 bilhões de reais para a recuperação de mais de 5 mil quilômetros de rodovias vicinais em todo o estado de São Paulo. Secretário, para a gente finalizar aqui a participação ao vivo no Jornal Hora da Notícia, da Difusora no AssiCity, tem algum ponto de destaque que o senhor queria falar para a nossa população regional aqui em relação a esse programa? Olha, é importante a gente ter em vista aí que essas rodovias vicinais, elas têm um papel fundamental no desenvolvimento regional, não só para o escoamento da produção, mas como a ligação entre cidades, ligação entre bairros de cidades, ligação interna numa própria cidade, quer dizer, elas são de vital importância para toda a matriz logística do estado. E é um esforço muito grande do governo João Dória para que a gente retome esse compromisso com as rodovias vicinais, fazendo o maior investimento histórico de todo o estado de São Paulo para essa recuperação de todas as vicinais que fazem parte desse programa. Secretário, gostaria de agradecer a participação do senhor com a gente aqui na Difusora no AssiCity, só a última pergunta, o pessoal sempre pergunta aqui da curiosidade, aqui na nossa região começa a chover forte, está chovendo aí na capital paulista? Como está o tempo aí? Choveu, choveu, choveu a noite inteira, tem previsão de chuva forte hoje aqui em São Paulo, agora precisamos torcer para essa chuva cair no lugar certo e fazer com que os reservatórios retomem a sua capacidade, coisa que já vem acontecendo, né? Secretário, obrigado por estar conosco aqui, sempre os microfones e câmeras abertas, sempre que tiver notícia boa, vem falar com a gente aqui no interior. Com certeza, estamos sempre à disposição para levar as boas notícias do governo João Dória a toda a região.